Ouvindo papo novo na escola Achei a fórmula pra te dizer Teu sentimento em poucas palavras Embora já gostaram igual a tu ver Quando você encosta do meu lado Chega suor de leve as minhas mãos E fica um grito pra se negar cantar Selecim a voz do coração E agora se te botar pra fora Tô nessa pressão E guardando com o meu peito Tem um código do amor Preste muita atenção No que eu vou te dizer Você vai entender Eu terá temor pra enlouquecer É o meu jeito louco de dizer Você é o meu jeito louco de dizer que você P-P-U-P-A-P-O-P-V-C, é o meu jeito louco de dizer amor, C P-P-U-P-A-P-O-P, é o meu jeito louco de dizer amor, C Amo, C Amo, C Amo, C Chega de sofrer por amor, chega de amar, quem não me merece, vou mudar Chega de sofrer por amor, chega de amar Quem não me merece, vou mudar Se tiver que me entregar de novo, e na hora de amar de novo, vai ser assim Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu Chega de sofrer por amor, só pensando em me levar pra cama, não dá pra mim Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu Não vou mais chorar, não vou mais sofrer, nem por você, nem por ninguém Primeiro eu, eu sim, vou cuidar mais de mim Primeiro eu, eu sim, vou cuidar mais de mim Primeiro eu, eu sim, vou cuidar mais de mim Primeiro eu, eu sim, vou cuidar mais de mim Primeiro eu Sabe o chão com o palo que tem? Primeiro eu, eu sim, vou cuidar mais de mim Primeiro eu, eu sim, vou cuidar mais de mim Não vai me ver Dizem que não me amam, mas o ponto não me engança Parece que me esquece, acontece o maior alão Na moral, não é bem mal, porque sabendo que não é o tal E aqui A verdade é que sou louca por você, não abro mão Quero ficar ao seu lado, cheio de dizer que não Admite que me ama, deixa desse fingimento E descangela-se meu coração Quero ficar ao olho no olho, frente a frente eu quero ver Que não significo nada pra você Quero ficar ao olho no olho, frente a frente eu quero ver Que não significo nada pra você Quero ficar ao olho no olho, frente a frente eu quero ver Quero ficar ao olho no olho, frente a frente eu quero ver Que não significo nada pra você Quero ficar ao olho no olho, frente a frente eu quero ver E bange bange bange, bange 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 Rata, mata, mata Sucesso Eu fui almejando pelo teu olhar Tiro o cerveiro fez me apaixonar Me deixando louca de amor Foi como o disparo no meu coração Foi como sangue, fonte de paixão Quando você me encerrou Tirei me defender, não deu Um beijo me acertou Depois que me lembrei De novo apaixonada E algo certo de amor Rata-ta, bang, bang Metralhada de amor Perdetou, acertou o meu coração Rata-ta, bang, bang O cupido me acertou Despertou, provocou amor e paixão Baggi, baggi, baggi Baggi, 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 baggi Rata-ta, baggi, baggi Baggi, 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 baggi Pegue, 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 pegue Ratatata Bugue, bugue, pegue Pegue, 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 pegue Ratatata Nemce ao Marcoso Vitória Xô Aê, pressão, coisa boa demais Boa demais, sucesso Assim, ó Respertório novo Aquela sofrência que você respeita O bom E esse seu discurso É o mesmo de sempre Ganha o meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração E só da tu 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 Você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo Na, na, na Você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo Na, na, na E esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra, na, na, na Ganha o meu perdão Tão fácil Tão fácil E só porque tem sorte Sabe que eu te amo E no meu coração E só da tu Só da tu Só da tu E só da tu Só da tu Só da tu Meu arco-íris é tu Meu sol é tu Meu mundo inteiro é tu O meu arco-íris é tu Meu sol é tu Meu mundo inteiro é tu A rocha Rename de Academia Bem-estalo, Adriano Aê, paixão E por quanto tempo Dura uma solidão Não sei como existo Sem ter Meu coração Que como menino Hoje eu vou ir pra você E tudo que eu quero É uma explicação Mas se você não vem Eu roubo a meu coração Se não me entende bem Eu roubo a meu coração No teclado Tominho Souza Aê, a rocha E por quanto tempo Dura uma solidão Não sei como existo Sem ter O meu coração Que como menino Hoje eu vou ir pra você E tudo que eu quero É uma explicação E mais se você não vem Eu roubo a meu coração Se não me entende bem Eu roubo a meu coração Olha, eu roubo a meu coração Devolvo a meu coração Devolvo a meu coração Segura esse coração Ele e Selma Cardoso Falando de amor E você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Tento me dispersar Olhando o celular E metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E não há nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você